Estou aqui no início da Abrida Milene Elias, esquina com a Paranaguá E esse final de semana, sábado, vai haver um mutirão de limpeza Não por acaso, eu estou aqui do lado do Batman O fato é, cidadão, todo final de semana tem mutirão de limpeza de todas as subprefeituras Aqui em Hermelino Matarazzo, o subprefeito participa de cabo a rabo de todo mutirão Vamos antecipar para você e mostrar o que o nosso prefeito está fazendo E mostrar para você a continuidade Sábado também estaremos aqui com o subprefeito trabalhando E mostrando para você o que você quer que a prefeitura faça A Avenida Milene Elias, mutirão de limpeza Repare que essa via já foi recapeada Já houve recapeada, mas essa via não tem buraco nenhum Aqui na Avenida Milene Elias, marcando aqui ponto a ponto as questões dessa via Aqui tem um ponto de ônibus, vamos dizer um buraco Até aqui ela é uma única Né pessoal, tem um lixo pretinho Temos também uma ciclovia aqui na Avenida Aqui vai ter pintura de guia Tapa buraco Aqui não vai ficar branco com certeza, né? E a parte de limpeza em buraco de lobo Aqui no setor de beijo, duas buraco de lobo aqui, ó Tem que ter uma limpeza aqui nessa aqui Ali está limpinho bonitinho Mas o fato é Até aqui a via está normal, hein? A Avenida Milene Elias, rapá Apenas um cegadei muito Cegado umas placas de dina Que as nuvens da prova Não sei quem é Tá tudo tortinha Você tem que fazer Apenas um cegadei muito Tem um pesto ali Fazer uma praça ali Apenas um cegadei muito Apenas um cegadei muito Apenas um cegadei muito Estamos aqui na Alfa Vem em Trenelias Final aqui E já tem o pessoal aqui Fazendo trabalho aqui da praça Vai ser sossegado na semana Praça sendo bem, tá bonitinho Bom dia, tudo bom? Nossa, vamos pra cá Praça sempre vai ficar churro Como é que seu nome? Prazer, olivão Rapaz, eu vou estar por aqui Ah, vou voltar É o que eu faço É o que eu faço É o que eu faço A raiz é que é cruel É claro Parece que ele é muito real E aí, ó Conservação do jogador Rapaz, tá tudo Se eu te avocinho Só vou mostrar Pera aí Pessoal já está fazendo trabalho Aqui Olha só A equipe de Está subindo E no mercado O trabalho é ótimo Vai ser recortado Eu estou fazendo aqui A parte do cimento Bom dia Tá? A gente está mostrando aqui pra vocês O trabalho aqui da praça Já começou um multidão aqui, ó De limpeza Essa igreja tem quase nada a fazer Mas o fato é Estou mostrando aqui a capacidade da superventura de fazer o seu efeito Praça Rapaz, isso tá bonitinho Praça Dona Maria Jubita da Conceição E aqui ó E aqui tem uma banda de novo Mas tem que ver também a limpeza dela O fato é Trabalho Bom dia, showy Do propria dos dois lados Pra lá e pra lá É Que tem que ver Continuando aqui até o final dessa via Onde tem a uma ultima ocidental de semana Vamos acompanhar esse trabalho Vamos pro prefeito do dia no sábado também Porque eu estou fazendo a prévia Aqui mais uma pracinha Mostrando toda a parte que tem que fazer Dessa via Vamos estar aqui no número 257 Mais uma pracinha para fazer uma limpeza Uma limpeza Mas temos esse entulho aqui Pessoal não tem vergonha na cara né Comunidade é cruel Mais uma comunidade Infelizmente porca Suja e imunda Tem que limpar isso aí Aqui também é o número 257 Temos essa questão aqui para a prefeitura Também arrumar Isso aqui antes que alguém Detube, quebre, cabe de cabeça e detone Tá lá Avenida Milene Elia Chegando ao final dela ali Rapaz Agora fazer a parte final Rapaz o pessoal da superfície da limpeza ali Aqui do Pedro Urbano Vamos fazer outra coisa aí Verificação item a item O programa é mais uma Trabalhadora da prefeitura Estamos aqui fazendo a parte de Registro Dessa via Avenida Milene Elias Final Ela termina aqui na Avenida Assis de Beiro Todo final de semana Existem mutirões em todas as subprefeituras Estamos aqui em mesmo atraso Acompanhando o trabalho do vereador Do subprefeito Osiel Souza Acompanhe também onde você mora Faça a sua parte Jogue o lixo no lugar certo Colabore com a prefeitura Que a prefeitura colabora com você Todo mundo tem culpa nesse Né? Nesse registro Mas o fato é Se cada um fizer a sua parte O todo agradece Dê um like nesse vídeo Juntos a nós Acompanhe Acompanhe Acompanhe